Oi gente, eu sou a Kim e eu prometi pra vocês que toda primeira quarta-feira do mês eu ia postar um vídeo de comprinhas e recebidos E essa é a primeira quarta-feira do mês e a gente tá gravando o vídeo hoje porque tá uma correria Porque se você pensou que fazer mudança de casa era super simples, que demorava uma semana e que tudo já estaria do jeito certo Eu também pensei que aqui estamos, já moramos há um mês na casa nova Está relativamente longe de acabar porque ainda tem muita coisa pra acontecer Tá tudo uma bagunça, eu já dei uma surtada essa semana que eu pensei, caraca meu irmão Eu acordo todo dia, arrume essa casa, outro dia tá pior ainda, é muita coisa pra guardar no lugar Então, como nesse mês, não comprei nada pra mim Chegou uma coisa de pacote que eu tinha comprado fazia três meses atrás da China que eu vou mostrar pra vocês E o resto de coisas que a gente comprou aqui da casa é tudo coisa pra casa O resto de coisa que a gente comprou da casa é tudo pra casa? Você comprou alguma coisa, Ju? Não? Não tem nada pra você mostrar também? Não No vídeo de hoje vão ter cinco caixas da alegria A gente separou cinco caixas com desapegos de maquiagem, de produtos de cabelo, de produtos de pele De várias coisas legais, são cinco caixas bem recheadas E se você participar do jogo aqui nesse vídeo, você pode ser uma das ganhadoras de ganhar essa caixa Vai funcionar da mesma maneira que funcionou no mês passado Então a gente vai espalhar várias palavrinhas por esse vídeo aqui Podem estar aqui, 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 aqui E elas vão formar uma frase E aí, no final do vídeo, eu vou descer lá nos comentários E os primeiros comentários que aparecerem com a frase completa mais um e-mail Vão ganhar o kit da alegria Dessa vez vão ser cinco, então a tua chance está quintuplicada Então aproveita essa vida! Bom, então vamos começar a mostrar tudo, não reparem na bagunça Mas o que é esse negócio do teu braço? É que eu fiz exame de sangue E ela me deu pirulito Ela te deu ou você pediu? Eu pedi porque você ganhou E eu falei, se ela ganhou, eu também quero pirulito Igualdade, entendeu? Ela deu um desenho de pintada da Frozen pra gente É, e ela falou um desenho pras princesas A gente viu umas imagens no Pinterest que tinha essa sequência de nove quadrinhos assim E aí, encontramos uma loja de moldura Que eles revendem moldura pra outras lojas de moldura Isso quer dizer que pagamos bem mais barato Vou deixar o contato deles aqui embaixo Se vocês quiserem pagar mais barato em moldura também Aí a gente mandou fazer esses nove quadrinhos brancos com um vidro Tem um vidro aqui, só que ele é anti-reflexo Ele é meio fosco Imprimimos o foto que Juliana mandou imprimir pela internet Colocamos cartolina aqui Porque resolvemos montar os quadros no domingo E aí a gente descobriu que não tinha os papéis E aí todos eles ficaram brancos no fundo Menos esse aqui que ela usou um papel cartão Que foi o que ficou melhor E depois a gente tem que trocar todos os fundos desse aqui de trás Pra ficar certinho Na verdade foi um papel de desenho Foi um papel de desenho Não importa Juliana qual é o papel que é As pessoas não sabem qual é o papel Você não precisa ficar me corrigindo Juliana Desculpa meu amor Tudo bem Minha princesa Um beijinho coisa mais linda Tanto que nesse mês eu não comprei nada pra mim Mas eu tô feliz cara Estou vivendo essa vida de Que esse short aqui Pegamos da vó Foi da mãe? Da mãe A gente tinha um brechó A gente tem ainda um brechó online no Instagram Só que por conta de toda essa correria da mudança A gente não conseguiu alimentar aquele Instagram muito E aí a vó e a mãe da Ju tinham mandado umas calças Pra gente vender um brechó E a gente comprou todas as calças dela Que a gente vai pagar um dia Eu acho Uh super confortável Eu rasguei atrás Eu fui agachar assim no meu peito Na calça Claro É bom esclarecer O sutiã Tudo no varal Vem gente A gente já é índio Vocês são de casa Entra aí Eu vou entrar no meu É o esconderijo das minhas plantas Que eu preciso mostrar Olha o meu jardim E os meus bebês Olha isso gente O meu cervezinho O que você tem aí? Aqui são cebolinhas E aqui é tomate Mas o tomate não cresceu ainda? Não Só um tomate vingou O outro ainda não foi Eu vou ser autossuficiente Eu vou colher A minha própria cenoura O meu próprio tomate Daí gente Compramos uma secadora Pra ficar evitando De ter tanta roupa no varal E a gente ter que ficar atravessando o portal das roupas Para hoje Quando Juliana terminou de lavar a roupa aqui Ela falou assim Vou estrear a secadora E a gente descobriu que metade da nossa roupa Não pode ir na secadora Mas é legal A conclusão A conclusão é legal hein Deve duas coisas muito incríveis que eu comprei Que eu até mostrei nos stories Eu vou mostrar aqui no YouTube pra vocês também Que eu vou fazer esse negócio aqui Que a gente pagou 35 reais no Mercado Livre E aí mano A gente gosta de ter galão Porque a Juliana é fresca E gosta de beber água mineral Porque a água da torneira vem com muito gosto de color Aqui em Curitiba Pelo menos Porque nós estamos sem água Tem um cabelo de gato dentro do meu olho Eu não consigo ver pela câmera Eu não tô vendo cabelo Enfim Antes a gente tinha Se você for em qualquer loja física Pelo menos aqui em Curitiba Quando a gente ia nas lojas físicas A gente encontrava Um daqueles negócio que vai aqui embaixo Que tem uma torneirinha E aquilo lá era meio caro Sabe De plástico Meio fraquinho E aí toda vez que a gente pedia água Tinha que virar Subir com o galão Tipo E aí virar ele lá E daí derrubava água Pra tudo quanto é lado Era nada prático Daí A mãe da Ju Ela trouxe pra gente Um negocinho assim Que você ia bombeando a água Ela ia saindo Só que era muito chato Ficar fazendo isso Ela comprou na casa dela Esse motorzinho aqui 35 reais gente Daí você coloca Não precisa fazer nada Só recebe água Nem tira esse plastiquinho aqui Só abre uma rodelinha Que tem lá dentro Encaixa isso aqui E tá Olha o tanto de água Que sai Foco no copinho Que a gente ganhou da avó Que é de casal De Natal Tem a versão da Minnie A família inteira agora tem Porque meu pai comprou Daí meu pai comprou pra avó Daí a mãe da Ju comprou Todo mundo tem isso aqui A gente dizia Ganhar comissão Do Mercado Livre Mentira Mas é verdade Compramos o tão sonhado Espelho vermelho Vermelho É tão sonhado né É nossa Redondo Eu não sei cara Às vezes Acontece com vocês também Que às vezes eu confundo Forma com cor Com cheiro Daí eu falo Tipo vou falar redondo Daí eu falo vermelho Daí eu vou falar que o negócio É não tem outro exemplo É só esse mesmo Você nunca faz isso? Compramos o espelho redondo E como sempre também A gente rodou várias lojas Assim pra ver o preço dos espelhos E a gente comprou No Mercado Livre Daí a gente comprou Isso aqui por metade do valor O prédio foi grátis E chegou em dois dias E ele é maravilhoso Daí quebra o espelho E daí nessa mesma loja de molduras Que a gente comprou as molduras brancas lá A gente pediu pra eles fazerem esse espelho Gigantesco Eu sempre quis O espelho desce Legal que eu tô pegando você Sua bunda E eu tenho um celular Que conforme eu vou dançando Ele vai entrando pra dentro da minha bunda Pra baixo Ah, entendi Então pra dentro E daí acabou Não acabou não Tem os porta-toalhas Ai, mas é tão sem graça Você acha que eles querem ver o porta-toalha? Então venham ver o nosso porta-toalha A gente ficou ontem o dia inteiro pra instalar Ficou meio mole ainda Mas tudo bem E olha só que lindo Deixa eu tirar a toalha Ele é bonito, olha só Compramos tudo pela internet Às vezes a gente compra umas merda na internet Eu tenho que confessar Viu? Porta-toalha O moleque era chato Super divertido Super divertido, gente Tá vendo o primeiro quadro? Você acha que vai quebrar a bunda? Porque ela tá meio envergada aqui, ó Não sei se é complicado aí A vida nos girar, né? Os meninos que tão montando os móveis Terminando de montar aqui Eles saíram pra almoçar Por isso que a gente tá gravando aqui antes Porque de tarde vai ser Parafusadeira e furadeira Aqui vai ser A gente chamou de café Porque na hora que a gente pensou A gente chamou de área gourmet Porque é a maneira mais padrão Mas eu fiquei tipo É, né, gourmet? Daí eu falei Ju, vamos fazer um café Vamos fazer um lugar lá em cima Que bate um vento legal Que daí vai ter uma mesa aqui Vai ter aquelas luzes caindo Eu vou botar um monte de plantas, assim Vamos chamar de café Pra gente botar uma maquininha de café expressa Que a Ju tem uma adult gusto, eu acho A gente vem aqui pra cima Pra ler um livro Uma coisa que a gente pensou muito aqui Quando a gente veio se mudar É que na outra casa As coisas eram meio bagunçadas E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente usava Um espaço da casa Pra fazer várias coisas Então na cama A gente dormia E lá eu também pegava Abria o computador Começava a escrever alguma coisa Começava a trabalhar A gente fazia várias coisas no mesmo lugar Então, por exemplo, um lugar que era pra ser de lazer Acabava tendo uma energia negativa Porque a gente usava pra fazer coisas não tão legais Sabe? E aí aqui não Aqui a gente quer tudo separadinho Então tem um escritório pra gente abrir o computador Pra gente editar A gente também vai chamar de bíblia Até aqui é sala de jogos Já coisei, né? Eu falei Cada coisa tem a sua função Mas é que também não dá pra você tentar tanto, né? Mas aqui em cima é um lugar que a gente combinou Que vai ser onde a gente vai vir pra ser criativo Pra ler, pra estudar, pra desenhar Pra pintar um papel Coisas assim de você estar num lugar claro E com bom vento e plantas em volta Pra ter energia legal Um lugar claro Todas as madeiras são madeira O teto vai ser preto Mas tá escuro aqui, Juliana? Não, meu amor Não tem duas janelas em uma forma O lugar é, é claro Os móveis são escuros Vai ficar lindo demais E o que vocês acham? Que tá lindo? Você acha que tá lindo? Eu acho que tá ficando lindo Então eles devem achar que tá lindo também Exato As pessoas que não acham lindo É, quem não acha lindo Não acha lindo É Quem vai fazer com essas coisas? Eu não sei Juliana, por que a gente é tão acumuladora E acumula tanta coisa? Eu não sei Eu aprendi com você Não, você aprendeu sozinha Já veio acumulando Já veio de fábrica assim Acumulando as coisas A Ju, ela é literalmente aquela pessoa Que se ela tá num rolê legal E sei lá, já teve show Que a gente tava no show assim Daí eles soltam aqueles negócios de papelzinho Ela cata o papelzinho e fala Ai meu Deus, que emoção Vou guardar de recordação Daí ela vem e bota numa caixa Só que a questão Tudo bem É Tudo bem Você vê o papelzinho e fala Nossa, me lembra do momento legal Vou guardar o papelzinho Só que ela quer guardar tudo daquele show Ela quer guardar a camiseta Não, ela não vai jogar fora Não, ela quer guardar tipo O ingresso, a pulseira O copo do suco Que ela tomou O flyer, o panfleto Se alguém falar assim Ó, eu tô me jogando uns pôster De 5 metros de altura A Ju vai falar Manda lá pra casa Tá errado Daí a gente bota um sub aqui E bota E aqui? Tem que acumuladora aqui Isso aqui é pra ser uma caixa da água Não, Juliana Mas eu tava falando mal de você Eu nunca disse que eu não era acumuladora Tem, enfim Isso aqui, ó Tinha 5 metros pra trás Agora não tem espaço Bazar de garagem Mas a gente vai ser concorrente da vizinha Não, tem espaço para todos nesse mundo A gente não tem que viver concorrendo Cada um com si Porque cada um tem o seu caminho na vida Você tá assistindo bastante Moja Coim, né? Tô Eu sei que eu disse que eu não tinha recebido muitas coisas Nesse mês Mas foi um pequeno equívoco Na verdade eu recebi uma caixa bem grandona aqui, ó Essa caixa eu recebi da agência PGB E eles me mandaram como presente de final de ano Pra agradecer pelas vezes que trabalhamos juntos Olha só, eles me dão trabalho E eu que ganho presente Eu devia ter mandado um presente pra eles, né? Um dia eu vou aprender essas coisas da etiqueta, sim Vieram 3 cremes Novex Kit da Copra Essa caixinha aqui É Mr. Hair É um Livinho Legal Um Livinho The Magic Cabelo dos Sonhos Outro Livinho E um mousse de limpeza facial Maquiagem Olha só Mas tem várias paletinhas aqui que dá pra gente testar, né, gente? Vamos ver Aquela caixa da Ruby Rose com os produtos que eu mostrei no último recebido Recebi de novo Isso acontece várias vezes É por isso que eu fiz a caixa da alegria, inclusive, pra compartilhar com vocês os itens recebidos que chegam Ó, basicamente é a linha de proteção urbana Vocês já sabem, vai estar no próximo, no próximo Porque as caixas dessa, nesse vídeo, já estão montadas Lanço umedecido micelar Ué, é tipo um kit do ano mesmo Não vou nunca mais comprar nada nessa vida Gente, que presentão, né, cara? Muito obrigada, agência PGB Que a gente faça muitos outros trabalhos juntos Aí, eu comprei É isso que eu falei que eu comprei na China e chegou 200 anos depois O TikTok faz muito tempo atrás Que eu comprei esse aqui faz 3 meses atrás Pro pessoal escolher qual princesa eu ia fazer de transformação E escolheram a Moana Daí, essa foi, tipo, a peruca melhor Já até passou fase, a galera nem quer mais maquiagem da Moana Já nem vou fazer mais E agora eu tenho a peruca cacheada Você gosta, Juliana? Eu gosto Juliana também fez as suas comprinhas Ela comprou um ledzão grandão Que ela vai mostrar pra vocês Porque os caras estão montando os móveis Já acabou o nosso silêncio Falando em monta móveis Eu recebi um presente da Amanda Olha que cartinha bonitinha, cara Amanda é namorada do Luiz Que tá ali em cima montando os móveis E olha que bonitinha a carta que ela escreveu Falando que ela assiste meu canal E ela já tentou fazer um DIY E ela falou que não leva jeito pra coisa Mas olha esse capricho dessa letra, gente Como é que pode um negócio desse? E a Amanda, ela tem um Instagram Porque ela dá dicas pra aprender a falar inglês Então se vocês estão tentando aprender inglês Nessa luta aqui Eu também tô esse ano, esse ano eu vou falar inglês O Instagram dela é estudioshint Vou deixar aqui Estudioshint, viu? Precisando de uma palavra de pronúncia Ah, estudioshint Não, é estudioshint Ah, estudioshint Eu tava tentando usar com essa cara Mas não rolou Enfim, mas olha que gracinha Que ela deu pra gente A gente vai pendurar lá em cima Olha que bonitinho Obrigada, Amanda Quando eu amei Tchau Minha vó que me deu Casamento Na verdade ela deu pra gente Minha vó deu E aí E aí Duas terras Duas terras Minha vó Minha vó Minha vó